Domingo com muita chuva em Puiuna, provoca transbordamento do Rio Pardo. Esta é a quarta vez que dá alagamento do Rio Pardo em Puiuna, sendo que três foi no meio de fevereiro e mais esta agora no início de baixo, agora domingo dia 5. O volume de água que transbordou aqui no Rio Pardo, onde você está vendo essa correnteza aqui, bem no centro do vídeo, bem aqui, é o leito do rio. E lá no fundo, ali é só vagem que foi inundada pela água do Rio Pardo. Então veja aí a quantidade de água que choveu nesta tarde aqui em Puiuna, num período muito curto, mas provocou esse alagamento do Rio Pardo. Aqui muita água, mas muita água mesmo, né? Em todo o leito do Rio Pardo, descendo de Puiuna até Santa Rita, você vê as vagens todas cheias d'água, né? Vejam aí mais uma vez, né? É isso aí. Bom, pessoal, essa água que você está vendo toda aí, aqui na vagem do João Badalito, né? Onde há uns seis anos atrás a gente pegou aquele boi lá, ele entrou na correnteza lá e foi rodando, né? Agora hoje, já saiu o boi, né? Mas está aí, essa chuva que teve em Puiuna aí nesta tarde, né? O volume de água aqui, que choveu, inundou novamente aqui, o João Badalito, né? Muita água aqui no Rio Pardo, né? Foi muita chuva e um período muito curto de tempo, né? Aí, você viu, tem muito lixo também, né? A água desce, né? Vai trazendo lixo que está até pela margem do Rio Pardo ou está dentro do Rio Pardo, né? Doutora Maria, esse mês passado parece que deu três já, três enchentes dessa aqui. Três enchentes já deu. No mês passado, né? E agora, no começo de março, mais essa. É, agora no começo de março, hoje é sempre março, deu mais uma de novo. Mas o que o senhor acha? Está chovendo bem. É muita água, né? Esse mês, esse ano, está chovendo bem. Está chovendo bem. E a senhora está preocupada aí, aqui na beira? Não, ela não chega aqui em casa, ela só chega até aqui. Mesmo que chover mais, aí ela vem até aqui em cima, para cá um pouquinho, não vem. Mas subir aqui, que é na casa, a senhora nunca vai subir. Não vem, nunca vem. Nunca aconteceu. Não, né? Não. Aí tem o carro, tem o carro ali, tem as galinhas ali. Não vem, ela não vem para cá. Olha o cachorro. Se ela ficar mais um pouquinho, ela vai vir só até aqui, senhor. Só até aqui, onde está esse balde aqui? Esse é galo. E as galinhas. Esse aqui é galo, esse aqui é galo, o outro está para lá. Tem mais dois está para lá. Olha lá para a senhora ver, tem um cavalo lá na incêndio. Ali, olha, está vendo ali? Sim. Olha lá. Tem um cavalo. Deve ser do menino do Maurinho. É vaquinha, essa aqui é boi. Mas por que será que ele não foi embora para lá? Vai ficar na minha incêndio? Não, mas se ele for lá, lá não tem rio, né? Não, é o quarto do Maurinho. Ele sai lá para cima do carro. Olha que beleza, olha. Galinha tem um punhadinho. Aí, olha. Um punhadinho aqui, olha. E aqui está com medo da água, as galinhas. Olha aí. Aqui tem mais um aqui, olha. A vaquinha e o laranjinho tem. A laranja e o laranjinho tem, agora ela não tem. Bom, pessoal. Lá no fundo, temos um arco-íris, né? Para constratar com esse bundo de água que caiu aqui. Aí na vaja, encheu toda a vaja. Olha, está parecendo um mar, né? Parece que Puiúna tem um ar agora, olha lá. É aqui perto do restaurante da Valdirene. Onde estão vendo as vaquinhas aqui, né? As vaquinhas passando, cegadinha aqui, olha. Uma coisa que não quer nada, olha lá. Estão nem preocupados com esse volume de água aí. As vaquinhas para o pessoal aí. Olha lá no fundo, mais as vaquinhas lá na beira. E a água está aí, olha. A quantidade de água que tem aqui para vocês verem. Olha lá. Olha lá, vamos mostrar as vaquinhas aqui do lado. Que sabe, né? Olha lá. Quantas vacas estão pastando aqui, né? A água. A água está ali. Olha lá. Vamos ver as vacas pastando aqui na beira da rodovia aqui, né? No pasto aqui. Mas aqui à direita, vamos ver o mar d'água aqui, olha. O mar de Minas, né? Essa chuva que deu aqui em Punhuna nessa parte da tarde agora, né? Choveu aí mais ou menos por umas três horas. Mas choveu bastante. Não foi aquela chuva forte, né? De estragar. Mas o volume de água que choveu nesse período foi muito grande. Então o rio Pardo transbordou. Em várias partes aqui da BR-459, né? E aqui é uma área muito grande, uma vaje muito grande, né? O leito do rio desapareceu. Não dá para você ver o leito do rio. Então é isso aí, gente. Branco Procópio. BR-459. Aqui próxima. E foi uma aqui perto do restaurante Naval.